Vindo lá da lagoa Vindo lá da lagoa Morava no alto do céu Seu destino era um caminho Fru de laranja e maçã vermelha E hoje é domingo, bebe cachim E o cachim bebe ouro, bate no touro O touro é valente, bate na gente Mas a gente é fraco, carne e buraco E o buraco é fundo, acabou, sumando Pudeja bode, pudeja bode, cheirosa Do jeito que eu sou limbo Namurubu quer vadear, barabará Perê, perê, biribão, ganhou rio E o jabu de coca, fuducão, na manhã o mar Hoje é domingo, bebe cachim E o cachim bebe ouro, bate no touro O touro é valente, bate na gente Mas a gente é fraco, carne e buraco E o buraco é fundo, acabou, sumando No ai eu digo, amor, amiga, amizade Ali canta, ali canta, ali amoroso e amaral Mas no bem eu digo, bolo batendo, batia Barreiro, barra do dia, batola, meu batazão E ainda no seu eu digo, cantador Com caravana, carreiro, carro de cana Carimbo, calificar Mas no bem eu digo, todo danado O dia do 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 Acabou o mundo e o buraco é fundo Acabou o mundo e hoje é domingo